Eu não sei Eu guardei pra fazer simpatia pra você Tentar de algum modo te convencer Sem você me afoguei na bebida Vivo trocando água por pinga Perguntar que seu pago a conta te leva em cima Daí a gente arranca as roupas fora E as paredes só contam história Que o amor que a gente faz é bom demais É melhor que cerveja e coca-cola Daí a gente arranca as roupas fora E as paredes só contam história Que o amor que a gente faz é bom demais É melhor que cerveja e coca-cola Pra fazer simpatia pra você Tentar de algum modo te convencer Sem você me afoguei na bebida Vivo trocando água por pinga Perguntar que seu pago a conta te leva em cima Daí a gente arranca as roupas fora E as paredes só contam história Que o amor que a gente faz é bom demais É melhor que cerveja e coca-cola Daí a gente arranca as roupas fora E as paredes só contam história Que o amor que a gente faz é bom demais É melhor que cerveja e coca-cola Daí a gente arranca as roupas fora E as paredes só contam história Que o amor que a gente faz é bom demais É melhor que cerveja e coca-cola Daí a gente arranca as roupas fora E as paredes só contam história Que o amor que a gente faz é bom demais É melhor que cerveja e coca-cola É melhor que cerveja e coca-cola da gente É melhor que cerveja e coca-cola da gente É melhor que cerveja e coca-cola da gente É melhor que cerveja e coca-cola da gente